Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Qual é o povo que mais trans há no mundo? Não são os brasileiros. E número são os chineses, né? Número? Ou os indianos, né? É, os indianos, os indianos. Ou os chineses são os indianos. É, e os japoneses também, em relação a... Em termos de quantidade populacional. Não é, não é? Qual é o povo que mais... Em alguma pesquisa... A última vez que eu vi as estatísticas, aí o brasileiro era a sétima nação mais transante do país. Eu acho que a primeira eram os italianos. Isso que eu ia falar, os italianos. Os italianos. Italianos. Eles são, né? E os mais manjubentos da face da terra, que todo mundo acha que são os africanos, não. São os alemães. O alemão é pirocudo? É, e aí a galera do Congo... Porra, eu não sabia. E a galera do Congo vem em segundo lugar. Galera do Congo? É, o Congo. O Congo é os motumbo, né? Os motumbo. Os alemães, então, são os... Foi. Os pirocudos. Até a última atualização que eu li era... E as mulheres mais calientes. Ah, e as brasileiras vêm na frente também, mas a galera europeia, as espanholas, as italianas... Também vem ganhando, aí também vem na frente. As espanholas, as italianas... Italianas, e aí as brasileiras. As brasileiras. Estão ali nos top five. E as americanas, cadê? As americanas não estão no top five, não. É mesmo. É mesmo. Mas o americano é um povo muito louco, né? Muito... Não, mas o povo é louco, né? É o povo mais louco, eu acho. Japonês também, mas... Eu mesma vez eu estava gravando nos Estados Unidos... Aham. Aquela porra daquele carnaval em Nova Orleans, que é uma puta festa legal. A zona do cacete. E a gente conheceu um brasileiro, obviamente, lá e... E conversando, a gente... Caras, menina... A gente falou, meu, americana é o seguinte. A gente pega, conhece num bar, algum lugar. Meu, você vai, você transa. Faz o diabo. E não beija na boca. É isso. É verdade. Não beija na boca. Tem pessoas que já me falaram isso também. Não beija. Amigo meu que morou lá falando. Eu te conheci, você é americano, eu te conheci no bar. Oi, tudo bem? Vamos lá em casa. Ah, vamos. Meu, vocês transam. Paulada. Faz chupisco, paulada, trepa de ponta cabeça. Faz o diabo. Não beija na boca. Uau, essa informação aí pra mim é nova. É, foi o que o cara me falou. Não, e não é... Assim, eu não sei se é porque é estrangeiro. Eu não sei. Mas ele falou, cara, elas não beijam na boca. É. Agora, eu tenho muitas alunas, por exemplo, como o canal é muito grande, eu tenho o maior canal do mundo aí de sexualidade. Caraca, que legal. É o maior do mundo, do YouTube mundial. A gente tá com 8 milhões e meio de inscritos aí. No seu canal. Puta, que pariu, que bênção. Que legal, hein, doutor? Caralho. É, legal, né? Eu também gosto. Ô, bombadaço. Bombadaço. Então, eu tenho muitas brasileiras que moram fora do Brasil. E as que moram na Europa falam aí que, por exemplo, o povo alemão é um povo muito frio. Então, que quando elas estão no relacionamento com parceiro, é uma relação um pouco mais fria. Que eles não conversam tanto aí sobre relacionamento. E elas falam, ai, me ajuda, como é que eu falo com ele? Eu falo, eu só falo, não, mas é que eles não têm o hábito de conversar, de falar, só chega, faz e tal. Então, o brasileiro, a gente tem essa questão da nossa sexualização, por sermos primeiro um país tropical. Então, os nossos corpos estão mais expostos. E tá sempre quase pelado. Naturalmente, é aí. Então, essa exposição do nosso corpo faz com que a gente lide também com a sexualidade de uma forma mais tranquila também. Mas é um pouco paradoxo, se você parar pra pensar que você vai pra Europa e as mulheres fazem topless na praça. De boa. Sem problema nenhum. E ninguém fica olhando pra teta de ninguém. E qualquer formato de peito, grande, pequeno, caído, torto, não interessa. E os meninos aqui do lado, e a mãe na praia, todo mundo junto. Exatamente. É naturalíssimo. Naturalíssimo. Agora, os biquíni da parte de baixo, é fralda. Fralda. Então, ficam umas coisas assim. E buzanfa não existe. Não existe. Já vem a costa, coxa e já emenda. Não tem. No calcanhar. É. Já no Brasil, a gente coloca uns biquíni fio dental que só tapa o cox lá em cima, mas o peito tem sempre uma coisinha escondendo os mamilos ali. Um triângulozinho. É, sempre tem alguma coisa. É cultural, né? É o cultural. Cada país tem a sua... Tem a sua... Sei lá. Por exemplo, no Japão... Muito pedreiro aqui. No Japão, eles... Os pedreiros são todos assim, ah... Eles estão fazendo a ólega. Ah, delícia. Putas é tarado esse pedreiro. Putas é tarado. No Japão, eles também já cobrem muito o corpo, porque eles gostam muito da pele branquinha. É passar vergonha. Não pode ter exposição solar nenhuma. Tanto é que os produtos de beleza japoneses, as maquiadoras ficam todas, porque deixa a pele puxada, esticada, alisa tudo. Então, assim, é de cada país mesmo. De país a país. Eu li uma vez que o japonês, ele paga um caminhão de dinheiro, eles pegam a calcinha da menina com a primeira menstruação dela. Meu Deus. E eles põem pra leilão. Loucura. O povo maluco da... Então, olha que louco, cara. Mas diz que paga, não é que paga caminhão de dinheiro. Que isso. Dizem que é doença, né? Os caras gastam um caminhão de dinheiro. Há um distúrbio mental. É, então, aí você fala, os japoneses é tudo, né? Eles são seríssimos, né? Então, mas é aquilo que ela falou de repente. Mas o cara paga um caminhão de dinheiro. É tanta repressão que quando libera, o cara fica muito louco, né? Agora, tem uma informação que eu sei que é assim. As câmeras americanas, no Japão, elas não podem ficar sem... No silencioso. Quando faz a foto, tem que fazer o barulhinho. Clec, o celular de lá já são programados. Pra perceber. Pra perceber. Porque eles têm um tal de botar... Você não pode dar um migué. Como é muita gente, botar por baixo e ficar tirando foto das saias, das meninas e tudo mais. Então, tava dando muito problema isso daí. É, eles são uns puta tarado. Meio na encolha, mas são, entendeu? Eles não são carudos igual nós. Porque se a gente parar pra pensar, é muita repressão. E aí, na hora que você reprime demais, é igual uma represa. Na hora que tem um... Na hora que arrebenta... Vai de uma vez, né? Então, eles vão extrapolando de alguma forma. Por isso que eu sempre digo, conversar a respeito de sexualidade é e sempre será a solução mais prática pra todo mundo sair feliz e satisfeito da relação. É isso aí.